Eu estou roca, eu não vim. Eu tenho imenso testemunho, mas eu não vim para dar um hoje, mas porque eu estou roca, constipada, estou de garganta, mas ele nos chama na hora que ele quer. Eu tenho imenso testemunho, mas eu vou dar um que me marcou, porque eu sempre fui uma pessoa que, para quem não conhece, tenho um filho de 14 anos com paralisia cerebral, e minha vida é muito, muito complicada. Para eu estar aqui, eu tenho que trabalhar o dia todo, despachar tanta coisa para conseguir estar aqui. É muito difícil para mim vir à igreja. Já fiquei muitos anos chorar em casa, levar em casa, mas Deus tentado abrir caminho para que eu consiga vir. E eu vou falar dele agora. Um dia que me marcou muito foi na época de Covid. Meu filho, ele tem um pedido de magistratório gravíssimo. E então, eu passei muito tempo em casa, recusa para que ele não pegasse o vírus. Mas, infelizmente, uma pessoa que é tudo para ele, faz tudo para ele, quem não tem muito bem inglês, essa pessoa ajuda demais para a gente ver como o diabo apronta a nossa vida para onde ele quer. Essa pessoa é uma pessoa que está sempre apoiando essa mesma criança. Ela é como se fosse pai para ele. E ela vai visitar um dia e foi lá para ajudar ele. Ele pegou o vírus. Ela ficou muito triste, chorou, ficou apavorada. Porque, como a gente sabe, ele era um grupo de risco muito alto, né? E então, eu ainda acalmei ela e coisa, e acabou por toda a família ter o vírus. Em uma noite, eu passei bastante mal. Minha mãe passou bastante mal. Ele é o que teve o melhor. Mas, ele andou melhor uns quatro dias. No quinto dia, ele passou o dia todo com febre. Eu comecei a ficar em pânico, né? Ele teve o demor respiratório, com febre. Já a infecção não deve estar agravar. Então, eu entrei em pânico. Mas, eu tenho um... Eu fiquei o dia todo a orar. Orei com essa mesma pessoa que sempre apoiou ele. Nós oramos, ficamos lá. O pânico chegou, tipo, por volta de oito da noite. Ele piorou. Começou a ter febre exata, 39 graus. Nós ligamos para a emergência. A ocasiona me disse, ah, você vai... A gente vai mandar uma ambulância para pegar ele. Mas, tu não pode. Eu entrei em pânico, porque eu nunca fiquei longe do meu filho. Eu disse, como é que eu vou ficar em casa? Ele disse, mas eu também estou com Covid. Eu posso ir com ele? Não, mas você não vem. Depois, o que é que eu fiz? Eu, automaticamente, pus minha fé em prática. E eu fiquei a dizer, Senhor. Eu até hoje, por mais que eu oro, por mais que eu falo com Deus. Eu ainda não sinto. Eu nunca te ouvi. Comecei a dizer, nunca te ouvi. Nunca senti um milagre. Alguma coisa que tu tenhas feito que me tocou. Que eu percebesse que isso foi um milagre de Deus. Porque eu ainda, até aquele momento, eu não acreditava. Quer dizer, estava no caminho de Deus, mas ainda não tinha acontecido algo. E então, eu fiquei com meu filho no colo. Enquanto ela falava com a ambulância. Ah, nós vamos mandar uma ambulância daqui a três horas. Depois, eu disse. Eu, como mãe, fui para... Deixei ele lá deitar no sofá. Fui para casa de banho. Até, moça, comecei a dizer, Senhor. Se tu és Senhor de milagre. Se o Senhor é Deus que faz coisas impossíveis. Eu, como mãe, eu venho... Vem te pedir. Se meu filho... Se há algo que... Se ele sair daqui. Se há algo pior para ele lá naquele hospital. Que o Senhor cura. Que o Senhor traz milagre para ele. Que ele não saia de casa. Que ele não saia de casa. E então, o que é que eu fiz? Ainda assim, mesmo eu a orar. Ainda assim, eu fui fazer mala. Porque ele contém muitas coisas para levar. Muitos medicamentos. Ainda assim, eu fui. Eu estou a fazer... Deixei ele no sofá. Deitado. Eu estou... Está com fé de 39 graus. Estou a fazer mala dele. Pegar os documentos. Mas estou a falar com Deus, Senhor. Se tu és verdadeiro. Meu filho não vai sair dessa casa. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Eu não vou deixar meu filho para esse hospital sozinho. Ele não vai sair. Eu subo. Vou arrumar. Vou buscar fralda. Toalhita. Medicamentos. Estou a encheçar. Em todo momento eu estou a orar. Estou a dizer, Senhor. Se tu és verdadeiro. Meu filho não vai sair dessa casa. A ambulância demorou uma hora. Cadê a ambulância? Nada. Duas horas. A ambulância não chega. Quando foram três... Quase quatro horas. A ambulância não chega. E eu estou a arrumar minha esposa. A orar. Senhor. Se tu és verdadeiro. Meu filho não sai dessa casa. Ele já está curado. Ele já está curado. Ele já está curado. Quando eu depois... Quando eu estive tudo pronto. Voltei a pegar meu filho no colo. Ele não parece mais... Parece que não está mais quente. Quando eu peguei o termômetro. Não tinha febre nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Eu comecei a agradecer a Deus. Liguei para ela. Foi a Elimisa. Ele deu para a Elimisa. Nós começávamos. Eu disse lá. Mas... Ela disse. Prima, a ambulância chegou? Eu disse. Não. Não chegou. Mas ali não tem mais febre. Não tem mais febre? Quando a ambulância disse. Eu disse. Eu estou ligado para dizer que nós estamos muito atrasados. que nós só íamos pegar ele agora. Depois de quatro horas. Quando... Depois eu disse ao Senhor. Não. Já não precisa pegar aquele. Porque ele está sem febre. Todo mundo me chamou louca. Ele disse. Ele tem problema respiratório. Ele está com Covid. Embora a febre passou. Você não deixa levar. Eu disse. Não deixo. Eu não deixo. Deus com o louco. Eu não deixo levar. Não vou deixar levar. Ele disse. Mas tem certeza. Ele disse. Não. Ele não vai. Pode cancelar a ambulância. Pode cancelar. Mas eu acreditei mesmo. Que febre não vai voltar. Que ele está curado. Quando... Eles viram que... Acharam doida. O histórico dele. É uma coisa... É muito preocupante. O hospital em si. Acharam tão maluca. Dele. Não viram angustia. Porque no dia seguinte. Mandaram dois troços de antibiótico. Para casa. Ele disse. Essa mãe é doida. Como é que o Mildo. Estava com uma febre dessa. Tem problema respiratório. Covid. Isso. Ainda grava. Como é que ela. Cancela a ambulância. E diz que não é preciso. Ficaram tão preocupados. Que eles é que mandaram um antibiótico para casa. E foi aquela um... Aquela febre. Nunca mais voltou a febre. Aleluia. E ficou. E ficou. E ficou. Eu fiquei com muita tosse. Tossia. 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 Eu fui cantar nesse louvor. Tossia. Eu arrumei as coisas. Vou cantar esse louvor. Tossia. Ele foi curado. Foi a primeira vez. Realmente. Desde que meu filho ficou doente. Foi a primeira vez. Que eu senti um milagre. Até eu disse Eu nunca senti Algo que eu tive certeza Que foi Deus Que uma febre não pode Porque ele ficou melhor da febre A ambulância atrasou 4 horas Porque Deus quis Porque a mulher me disse Tu não vens com ele Mas eu estou com Covid Mas ainda assim ele vem sozinho Eu disse senhor, o senhor não vai tirar meu filho de casa Porque aquele hospital não está melhor que aqui Ele vai piorar E está aí, está lá Passou de Covid Só foi naquele dia Passou dias de Covid Melhor do que toda a família Que estava melhor que bem de saúde O que eu quero dizer Que às vezes nós estamos a passar por um problema Na nossa vida E nós temos tendência O problema nos traz o que? Nos traz às vezes a gente não acreditar que Deus existe Porque a gente pensa Que crente não tem problema Que crente não acontece nada na nossa vida Pelo contrário Nós que somos crentes Somos mais atacados ainda E é com essas coisas que acontecem na nossa vida Que nós temos que pensar assim Nós temos que pôr em prática O que nós estamos a aprender Nós não estamos aqui para ouvir de um lado e sair para o outro Nós estamos aqui para acreditar e confiar Se nós confiamos em Deus Ainda assim Dentro do problema grave Ainda assim Em vez de nós atrapalharmos Ligar para esse ou para aquele Nós temos que abrir a nossa boca E falar com Deus Não precisamos de orar bonito Falar bonito Eu não sabia nem Hoje em dia eu acho que eu sei orar um pouco mais naquela altura Eu nem sabia orar A pergunta minha Eu dizia que eu tinha perguntado a orar Que eu não sabia como falar com Deus E olha só Uma pessoa que não sabia nem como chegar a Deus Chegou a Deus de uma forma tremenda Eu tenho tanto, tanto, tanto testemunho Que eu às vezes digo Por isso que eu posso passar por um problema Posso passar por tudo Ainda assim eu vou continuar Estar no caminho de Deus Porque eu acredito Porque eu sei que Deus tem grandes coisas para mim Para Ele mesmo Deus tem grandes coisas E a minha casa Todos os dias que eu acordo Tenho uma dificuldade Se eu fosse uma pessoa Que desiste fácil Eu nem aqui estaria A 10 que eu chego Todo mundo que me conhece aqui Minhas famílias chaves Como minha batalha É constante Eu sou uma pessoa que dormi hoje Que eu dormi ontem 3 da manhã Corri a 6 da manhã E ainda estou aqui Que meu filho tem semanas Mês que eu não dormo Às vezes eu durmo 5 da manhã Acordo a 7 e meia Para levar a manhã novo para a escola E eu fico o dia todo acordada E vou dormir outra vez Meia noite E todo dia estou de pé Mas por quê? Porque tem um Deus que me sustenta Porque pelo mundo Pela nossa vida normal O médico devia dizer Eu devia estar já a tomar O quê? Remédio para atenção Eu nem remédio para atenção Eu tenho 40 Eu vou fazer 43 anos Nunca tomei um remédio Para controlar a atenção E eu não dormi Eu durmo pouquíssimo Mas eu estou aqui Estou de pé Firme e forte Por quê? Porque todos os dias acredito Eu coloco a minha vida A minha casa Na mão de Deus Coloco a vida dele E ao deitar Também agradeço Não importa o que acontecer Durante o dia Nós devemos sempre Agradecer Porque nós devemos ser grato Porque as pessoas Que vão dormir Não acordam E eu No meio das minhas dificuldades Eu durmo de madrugada Mas ainda assim acordo Nem que eu durme uma hora Eu acordo Por isso eu agradeço Nós devemos pôr em prática A nossa fé Não desistir Não olhar nem para a esquerda Nem para a direita Devemos caminhar Com Deus Porque é Ele Que nos sustenta Ele que nos leva Não importa o problema Que cada um de nós Estamos aqui a passar O que importa É colocar os olhos Em Jesus E seguir Amém Amém